099-984-35-6560 099-981-16-2210 E pode fazer! Seco Cedis, o Moral da Bahia! Nós dois nos amando se expostos ao léu E a lua crescente filmando do céu Enchendo a bola do amor da gente Nosso calendário é sem data marcada É sem endereço, sem mapa da estrada No solo do peito nós planta a semente É um quadro pintado que expõe nossa história Nós temos a senha guardada em memória No LED do tempo nós damos replay Os nossos olhar é da cor de arco-íris Lançamos um só pra sermos dois felizes Rainha do amor que me fez o seu rei Enfrento a poeira e o fogo do espaço Sentado ao relento, se prende a meus braços Protege da chuva, do frio e do meio Se cerca de muro pra se proteger Presente e futuro é eu e você Passa na história do amor da gente Música 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 É um quadro pintado que expõe nossa história Nós temos a senha guardada em memória No LED do tempo nós damos replay Os nossos olhares na cor de arco-íris Nós somos o sol pra sermos dois felizes A linha do amor que me fez o seu rei Enfrento a poeira e o fogo do espaço Sentado ao relento se prende a meus braços Protege da chuva, do frio e do medo Se seca de mundo pra se proteger Presente e futuro é eu e você O passado é a história do amor da gente Pode beber Alô vaqueiros e vaqueiras do meu Brasil Aqui é uma ideia de um xoteando pra todos vocês Pode beber Você não vê que o espelho do tempo modifica a gente Quem tem a genética e estética é diferente E às vezes em três anos envelhece dez Em sua cabeça os dias não corre o cronômetro não anda Ninguém nunca morre só trata quem ama De maneira insolente debaixo dos pés Você ainda tem alguém mas é mesmo que nada A sua beleza já foi alterada E as marcas revelam o seu desalento Se arruma pra sair mas perde a coragem Chora no desisto despais a maquiagem Sem ter mais vigor se perde por dentro Por que que não cedeu um pouco em sua juventude? Dinheiro não compra amor nem saúde Quando a vida cobra com juros dobrados Agora seu lindo sorriso retrata a tristeza Agora seu lindo sorriso retrata a tristeza Seus olhos não brilham ao busco a beleza Já no começo do fim com os dias contados Por que que não cedeu um pouco em sua juventude? Dinheiro não compra amor nem saúde Quando a vida cobra com juros dobrados Agora seu lindo sorriso retrata a tristeza Seus olhos não brilham ao busco a beleza Tá no começo do fim com os dias contados Você não vê que o espelho do tempo modifica a gente Que tem a genética diferente E às vezes em três anos envelhece dez Em sua cabeça os dias não corre o cronômetro não anda Ninguém nunca morre se só trata quem ama De maneira insolente debaixo dos pés Você ainda tem alguém mas é mesmo que nada A sua beleza já foi alterada E as marcas revelam o seu desalém Se arruma pra sair Se arruma pra sair mas perde a coragem Chorando desiste desfaz a maquiagem Sem ter mais vigor se prende por dentro Por que que não cedeu um pouco em sua juventude? Dinheiro não compra amor nem saúde Quando a vida cobra com juros dobrados Agora seu lindo sorriso retrata a tristeza Agora seu lindo sorriso retrata a tristeza Seus olhos não brilham ao busco a beleza Tá no começo do fim com os dias contados Por que que não cedeu um pouco em sua juventude? Dinheiro não compra amor nem saúde Quando a vida cobra com juros dobrados Agora seu lindo sorriso retrata a tristeza Seus olhos não brilham ao busco a beleza Tá no começo do fim com os dias contados Aqui a madrinha nos cantando tá Todos os raquês do meu Brasil O merendazzo pro meu grande amigo O poeta Manoel Mero Tamo juntos e pode beber Alô, vaqueiros e vaqueiras de todo o Brasil Aqui a madrinha nos lançando o melhor da vaquejada Um grande abraço pra meu grande amigo Almirante Aboiador Obrigado pelo sucesso Seco, serviço, moral da Bahia Mulher casada, tu se afaste de mim Nosso romance vamos ter que por um fim Tu me seduz só para me ver sofrer Eu bebo e choro só pensando em você Eu bebo e choro só pensando em você Mulher casada, a gente tem que ter cuidado O risco é grande de levar choro cruzado Nesse romance eu arrisco a minha vida Só pra ficar perto da minha querida Só pra ficar perto da minha querida É sensual, muito meio e sorridente Me deixa louco quando passa em minha frente Mas eu não posso que ela é comprometida Eu tenho filho e amor a minha vida Eu tenho filho e amor a minha vida Não acho certo esse amor proibido Eu sou casada e você tem o seu marido Chegou a hora, vamos ter que por um fim Vai ser feliz com seu amor longe de mim Vai ser feliz com seu amor longe de mim Vai ser feliz com seu amor longe de mim É por isso que eu sou hacker O apaixonado é esse Brasil Alô, vaqueiros e vaqueiras do meu Brasil Aqui é uma dedinho se cantando Lamento e o vaqueiro pra todos vocês E o telefone de sucesso é 099-981-16-2210 E pode se ver Encontro o vaqueiro chorando Cansado e lamentando Dizendo que a vida de gado não pode esquecer Completo os seus oitenta anos Dizendo te amo A fazenda eu estou entregando Indivíduo eu não puder Que chora folgado na terra No céu é consolado Fui um bom vaqueiro E hoje estou cansado E a vida de gado não pode esquecer Que chora folgado na terra No céu é consolado Fui um bom vaqueiro E hoje estou cansado Que a vida de gado não pode esquecer E é com muito prazer que eu convido o cantor Gil Devan Silva Pra cantar essa canção comigo Deixa comigo, amadadinhos O prazer é todo meu Participar do seu mais novo CD Que chora folgado na terra Encontro um vaqueiro chorando Cansado e lamentando Dizendo que a vida de gado não pode esquecer Completa os seus oitenta anos Dizendo te amo E a fazenda eu estou entregando Indivíduo eu não puder Quem chora folgado na terra No céu é consolado Fui um bom vaqueiro Hoje estou cansado E a vida de gado não pode esquecer Quem chora folgado na terra No céu é consolado Fui um bom vaqueiro Fui um bom vaqueiro Hoje estou cansado E a vida de gado não pode esquecer Eu quero mandar um grande abraço Pra meu grande amigo xerife Lá em São Paulo Pra meu grande amigo Zé Luiz Lá em São Paulo E pra todos os fãs de amadadinhos Nós estamos juntos E pode beber Alô vaqueiros e vaqueiras do meu Brasil Aqui é a Mané de uns cantando pra todos vocês E o telefone de sucesso É 099-984-356560 Ou 099-816-2210 E pode beber Chora coração apaixonado Porque seu dono por aí ainda chora Ela chegou com mais águas lá do rio Com a chuva que caiu Molhou o chão e foi embora Ela chegou com mais águas lá do rio Com a chuva que caiu Molhou o chão e foi embora Mariana, no meu sertão tem de tudo Tudo se colhe, tudo que se planta dá Tem carne seca, feijão verde, macaxeira E uma rede rancheira Pra nós dois se balançar Tem carne seca, feijão verde, macaxeira E uma rede rancheira Pra nós dois se balançar Quero mandar um grande abraço Pra meu grande amigo William Sussão E meu grande amigo Edilson da banda Lá no Ceará Mariana, me deixou e foi embora No peito chora e o coração sente a dor Mariana, por que fez isto comigo? Não merece esse castigo Vou morrer por esse amor Mariana, por que fez isto comigo? Não merece esse castigo Vou morrer por esse amor O coração dela é vadio e vulgar Nunca sofreu e nunca soube o que amar Se toca a sofona no peito, o amado chora Eu sinto naquela hora, meu coração se acabar Se toca a sofona no peito, o amado chora Se toca a sofona no peito, o amado chora Eu sinto naquela hora, meu coração se acabar Mariana, me deixou e foi embora Mariana, me deixou e foi embora Por que fez isto comigo? Não merece este castigo, vou morrer por esse amor Por que fez isto comigo? Por que fez isto comigo? Não merece este castigo, vou morrer por esse amor Mariana, me deixou e foi embora Mariana, por que fez isto comigo? Naquela hora, meu coração se acabar Se toca sófona no peito, o amado chora Eu sinto naquela hora, meu coração quer se acabar Daê, 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 daê É por isso que eu sou raqueiro, uma apaixonada desse Brasil Pode beber Cinco CDs, o Moral da Bahia Faz um favor, meu amigo, entregue pra ela A calcinha preta e a blusa amarela Conto com a ajuda sua Tô sofrendo, tá doendo, mas vou suportar Procurar essa sofrência na mesa de um bar Minha vida continua Eu quero mandar um grande abraço pra meu patrão junho da gravadora Radar Record Obrigado pela força Tamo juntos E pode beber Só restou No quarto lembrança do amor E bem debaixo do cobertor A calcinha e a blusa dela Meu amigo Eu te peço mais um favor Nem pago se preciso for Leve tudo e entregue pra ela As lembranças dela Faça um favor, meu amigo Entregue pra ela Entregue pra ela A calcinha preta e a blusa amarela Conto com a ajuda sua Tô sofrendo, tá doendo, mas vou suportar Vou curar essa sofrência na mesa de um bar E a vida continua Quero mandar um grande abraço Valeu, grande amigo Big Márcio Forrazão Oh, bebê Só restou No quarto lembranças do amor E bem debaixo do cobertor A calcinha e a blusa dela Meu amigo Eu te peço mais um favor Le pago se preciso for Leve tudo e entregue pra ela As lembranças dela Faça um favor, meu amigo Entregue pra ela A calcinha preta e a blusa amarela Conto com a ajuda sua Tô sofrendo, tá doendo, mas vou suportar Vou curar essa sofrência na mesa de um bar Passa um favor, meu amigo Entregue pra ela Entregue pra ela A calcinha preta e a blusa amarela Tô sofrendo, tá doendo, mas vou suportar Vou curar essa sofrência na mesa de um bar E a vida continua Pode beber Alô, vaqueiros e vaqueiras de todo o meu Brasil Aqui é a Madeluz cantando pra todos vocês Eu quero mandar um abraço pra meu grande amigo Que cantou Magno E a todos da TV Diário Tamo juntos E pode beber Disse que me amava e mesmo assim Brigou comigo Disse que me amava e depois Mentiu pra mim Disse que era minha e que eu Era seu homem Disse que bem quis e desligou O telefone E agora eu fico assim Sem saber de você, onde anda e com quem Liguei seu telefone e não atende ninguém Solidão que começa a tomar conta de mim E agora eu fico aqui Esperando você sem saber se ainda vem Nada mais me interessa, eu não quero ninguém Só vou ser meus braços pra me fazer feliz Não faz assim comigo Não mereço o castigo de ficar sem você Meu coração tá sozinho Viver sem seus carinhos É viver por viver Não faz assim comigo Não mereço o castigo de ficar sem você Meu coração tá sozinho Viver sem seus carinhos É viver por viver E agora eu fico assim Sem saber de você, onde anda e com quem Liguei seu telefone Liguei seu telefone e não atende ninguém Solidão que começa a tomar conta de mim E agora eu fico aqui Esperando você sem saber se ainda vem Nada mais me interessa Nada mais me interessa, eu não quero ninguém Só vou ser meus braços pra me fazer feliz Não faz assim comigo Não faz assim comigo Não mereço o castigo de ficar sem você Meu coração tá sozinho Viver sem seus carinhos É viver por viver Não faz assim comigo Não mereço o castigo de ficar sem você Meu coração tá sozinho Meu coração tá sozinho Viver sem seus carinhos É viver por viver Deus, brinquei com ela e ela foi embora Meu Deus do céu Meu Deus do céu, o que é que eu faço agora Sem ela aqui não consigo viver Deus, me precipitei, fiquei bravo com ela Até as portas eu fechei pra ela Fiz suas malas, fiz ela chorar Deus, me diga agora o que é que eu vou fazer Se os beijos dela eu não posso viver Sem seus abraços tudo é solidão Eu sei que às vezes eu agi com a maldade E esqueci da felicidade Que ela completava em mim Oh Deus, me traz de volta num breve regresso Eu amo muito e por isso te peço Sem ela aqui não consigo viver Eu tô sofrendo muito, tô arrependido Sem seu calor tudo é sem sentido Na minha vida tudo é solidão Eu amo muito e por isso te peço Deus, me diga agora o que é que eu vou fazer Se os beijos dela eu não sei viver Sem seus abraços tudo é solidão Eu sei que às vezes eu agi com a maldade E esqueci da felicidade que ela completava em mim Oh Deus, me traz de volta num breve regresso Amo muito por isso eu te peço Sem ela aqui não consigo viver Eu tô sofrendo muito, eu tô arrependido Sem seu calor tudo é sem sentir Na minha vida tudo é solidão Alô, vaqueiros e vaqueiras do meu Brasil Aqui é a Maria de Lúcio, lançando o seu mais novo CD de vaqueada pra todo o Brasil Telefone do sucesso é 099-984-356560 Ou 099-9816-210 E pode beber Por causa de uma mulher Dei um nó na minha vida Agora vivo chorando Me acabando na bebida É grande o meu sofrer Bebendo pra esquecer Aquela engrava e fingida Que partiu e me deixou Curtindo a dor da saudade Eu que fui mestre do amor Sou escravo da maldade De um coração de pedra Que agora se revela Rainha da falsidade Foi por ela que eu deixei De correr nas vaquejadas Não bebi nem mais chumei Nem arrumei namorada Respeitei o compromisso Mesmo assim meu sacrifício Pra ela não valeu nada Quando escuta alguém falar Em corrida de morango Sinto uma dor do ele Do fundo do coração Logo me vem a lembrança Uma morena de trança Que foi minha perdição É nos finais de semana Que aumenta a minha dor Me lembro de quem eu era E vejo quem hoje sou Um vaque desprezado Revive aprisionado Pelas algemas do amor Se um dia eu me livrar Do laço que me prendeu A quem não soube me amar E só desgosto me deu Eu vou deixar de beber De chorar e de sofrer Por quem já me esqueceu Eu vou deixar de beber De chorar e de sofrer Por quem já me esqueceu É por isso que eu madeirei o seu raqueiro Uma apaixonada nesse Brasil Ó TV O bar já vai fechar Eu tenho que sair Outra noite embriagada Sem amor e abandonada Sem ter pra onde ir Alô vaqueiros e vaqueiras do meu Brasil Aqui é a Maneirinhos cantando pra todos vocês Telefone de sucesso É 099-9816-2210 E pode beber Um gole a mais Me embriaguei Hoje eu briguei Com meu amor Fiquei largado Estou perdido Sem os carinhos E quem dá pra mim Um gole a mais Me embriaguei Eu já não sei Pra onde vou É madrugada Estou sozinho E o meu destino Agora é dever E o bar já vai fechar Eu tenho que sair Outra noite embriagada Sem amor e abandonada Sem ter pra onde ir E o bar já vai fechar Eu tenho que sair Outra noite embriagada Outra noite embriagada Sem amor e abandonada Sem ter pra onde ir É por isso que eu vi Que eu sou aquele Um rapaixonado Todo mundo E pode beber Um gole a mais Um gole a mais Embriaguei Hoje eu briguei Com meu amor Fiquei largado Estou pertinho Sem os carinhos De quem dá pra mim Um gole a mais Me embriaguei Eu já não sei Pra onde vou É madrugada Estou sozinho E o meu destino Agora é dever E o bar já vai fechar Eu tenho que sair Outra noite embriagada Sem amor e abandonada Sem ter pra onde ir E o bar já vai fechar Eu tenho que sair Outra noite embriagada Sem amor e abandonada Sem ter pra onde ir E o bar já vai fechar Eu tenho que sair Outra noite embriagada Sem amor e abandonada Sem ter pra onde ir Outra noite embriagada Sem amor e abandonada Sem ter pra onde ir Outra noite embriagada Outra noite embriagada Sem amor e abandonada Sem ter pra onde ir Pode beber Alô, rumeiros e devotos De Nossa Senhora Aparecida Aqui é Maria Deus Cantando pra todos vocês Trezentos anos de aparecida Trezentos anos de devoção Nossa Senhora das águas surgida Aponte o caminho de um Brasil, irmão Trezentos anos de aparecida Trezentos anos de devoção Nossa Senhora das águas surgida Aponte o caminho de um Brasil, irmão És a senhora de nossas famílias Intercessora e sustento na dor Nossa Senhora das mãos que partia A vida, o sonho, a paz e o amor És a senhora dos mais pequeninos Dos corações machucados Sem luz És a estrela guiar os caminhos Dar rumo certo apontando Jesus Trezentos anos de aparecida Trezentos anos de aparecida Trezentos anos de devoção Nossa Senhora das águas surgida Aponte o caminho de um Brasil, irmão Éis a senhora das águas que partia Trezentos anos de aparecida Trezentos anos de devoção Nossa Senhora das águas surgida Aponte o caminho de um Brasil, irmão Éis a senhora morena das cores As diferenças em ti encontram paz A nossa pátria de tantos amores A ti venera e o respeito refaz Minha irmã que ensina Minha irmã que ensina Ficarmos em pé Lança a semente Mesmo em meio à dor Tua confiança Nos mostram que a fé É a maior força Se unida ao amor Trezentos anos de aparecida Trezentos anos de devoção Nossa Senhora das águas surgida Aponte o caminho de um Brasil, irmão Trezentos anos de aparecida Trezentos anos de devoção Nossa Senhora das águas surgida Aponte o caminho de um Brasil, irmão Aponte o caminho de um Brasil, irmão Aponte o caminho de um Brasil, irmão Trezentos anos de devoção Nossa Senhora das águas surgida Aponte o caminho de um Brasil, irmão Meu amigo Jesus Cristo Me deu todo o seu amor, me deu também sua paz Jesus Cristo é demais, é meu grande protetor Sem Jesus Cristo eu não vivo, não vou pra lugar nenhum Só ele entende o que eu vivo, sou seu fã no mero Jesus Cristo é liberdade, é minha felicidade Não é um anjo como eu Quando eu deito todas as noites Não esqueço de agradecer Por mais um dia de vida Vou ele me proteger Jesus Cristo é segurança, também é minha esperança Não me canso de dizer Se por acaso Jesus estiver muito ocupado Me deixar por um instante, não vou ficar revoltado Ele é a luz do mundo, volta no mesmo segundo E me deixa iluminado Jesus eu te entrego a vida Quero te seguir a pé Minha alma te pertence Faça dela o que quiser Você é meu grande amigo Quero estar sempre contigo Infinita é minha fé O que eu sinto por Jesus Não dá pra falar aqui Ele é a minha luz Também só me faz sorrir Jesus é meu salvador Seu coração é de amor E dele eu não vou desistir Por isso é que eu agradeço todos os dias Eu, Jesus, por todo o meu sucesso E a todos os meus fãs que gostam de mim Eu, Jesus, por todos os meus fãs que gostam de mim Eu, Jesus, por todos os meus fãs que gostam de mim Eu, Jesus, por todos os meus fãs que gostam de mim Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti